Olha, vamos até na avenida Antônio Justa, na Vajota. Dois elementos foram baleados por uma dupla de móveis. Os homens foram baleados por dois elementos que estavam numa moto. Eles foram socorridos por HGS. Na fuga, os suspeitos dos disparos colidiram de frente com a viatura do 8º Batalhão. Resultado? Mas pronto. Com certeza tem gente esperando assim. Rapaz, morreram. Colidiram de frente com a viatura, morreram. Não. Vamos ver aqui o resultado, me dá a imagem. Estamos entrando aqui na rua Antônio Justa, num bairro nobre, Vajota. Mas hoje não tem a pandemia da bala. A pandemia da bala tomou conta de todo o estado do Ceará. Nós sabemos isso. Vejam só, senhores, o que aconteceu aqui. Um rapaz, Marcelo, de 28 anos de idade, e seu cunhado, eles vendem churrasco aqui, ó. Dois elementos. Dois elementos. Chegaram numa moto titãs. Entraram os dois elementos numa moto. O Marcelo se encontrava aqui, ó. O Marcelo se encontrava aqui, vendendo aqui o churrasquinho com o cunhado do lado. E os camaradas já foram atirando. Usaram 38. A faixa de seis disparos. Olha aqui o que tem de sangue aqui no local, olha. É sangue, gente. Muito sangue. Olha aqui, ó. Pratinhos quebrados, né? Pratinhos de servir... Serviu os pratinhos que ele vendia também, né? Junto com o churrasquinho. E foram muitos tiros. Eles foram socorridos por meios próprios, viu, gente? Em um carro particular. Não aguardaram ambulância, não. O Marcelo saiu daqui ferido gravemente. Gravemente. O cunhado dele foi menos grave. Agora aconteceu um outro detalhe. Vejam só os senhores. Uma viatura ia entrando. Ia entrando na hora que aconteceu. Aí dois camaradas numa moto perderam o controle da moto e caíram. Os dois camaradas foram conduzidos para o HGF. E do HGF vão para o segundo DP. Onde vai acontecer todo o procedimento. Só para que os senhores entendam. Encontraram 38. 38 que foi usado aqui. Para matar o Marcelo. Marcelo do churrasco que é conhecido aqui na Vajota. Motivação até o momento desconhecida. Águia Dourada para o Cidade 190.